Oi, oi, gente! Oi, gente! Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês, mais uma receita no canal Mulher da Vida Real. E o vídeo de hoje é um vídeo para os amantes da paçoquinha. Vai ser um mousse de paçoca, é a primeira vez que eu vou fazer. E eu espero que fique gostoso tanto quanto a paçoquinha é, né? Porque ela sozinha já é uma delícia, imagine, né? Com os ingredientes que nós vamos colocar no mousse. E vamos acompanhar os ingredientes e fazer nossa receita, né? Não esquece, desde já, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like. Se você vier fazer receita, deixa nos comentários aí o que você achou, se a receita foi boa, se vocês gostaram. Se vocês tiverem dicas de receita também, eu estou aceitando, tá, gente? Então, vamos lá? Se precisar de liquidificador, leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e... Passaquinha! Vamos lá? Vamos adicionar ao liquidificador as duas caixinhas de creme de leite. Não esquece, gente, de lavar as caixinhas antes de fazer qualquer receita, tá? Eu faço isso com qualquer embalagem que eu for usar, porque elas ficam expostas ao mercado, muita gente pega, tem a transportadora, então é sempre aconselhável a gente lavar as caixinhas antes de usar o produto, tá? Aqui agora o leite condensado. Agora nós vamos acrescentar as paçoquinhas, eu estou usando dez paçoquinhas, tá, gente? Mas a quantidade aí fica a critério de vocês. Claro que quanto mais paçoquinha você colocar, mais gostoso vai ficar, né? Então eu estou colocando aqui dez paçoquinhas e eu vou deixar reservado aqui mais seis pra eu poder decorar depois o nosso mousse, tá? Depois de pronto. Então agora nós vamos bater essa mistura até que fique homogêneo. misturinha já pronta e eu vou acrescentar. Eu vou colocar elas aqui nesses potinhos, onde vocês encontram em qualquer lojinha de embalagem. Eu coloquei duas caixas de creme de leite e eu achei que ele ficou um pouco mole, mas aí vocês podem colocar apenas uma caixa de creme de leite ou vocês podem acrescentar leite em pó. Agora eu vou pegar essas paçoquinhas que eu deixei separadinhas e vou quebrá-las. Eu estou achando que essa receita não vai dar muito certo. É a primeira vez que eu faço ela, mas dando certo ou não, vai ficar assim. Nossa receita vai pro canal de qualquer jeito. E eu espero muito que depois que eu coloque na geladeira fique bom, né? Claro. Então, prontinho. Agora eu vou colocar no congelador até que fique mais consistente. E aí eu volto com o resultado pra mostrar pra vocês. Oi, oi, gente! Estamos de volta. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu já experimentei a nossa receitinha. Ela ficou assim com uma consistência de sorvete. Não ficou com consistência de mousse. E tá bem cremoso. Bem cremoso. Ficou uma delícia. Não ficou enjoativo. O único problema é que ele demorou bastante no congelador pra poder ficar com essa consistência aqui, cremosa, de sorvete. Não ficou como o mousse, como eu imaginei que fosse ficar. Então é isso. A minha dica é que vocês preparem essa receita pra servir de um dia pro outro. Por exemplo, Ah, tem uma comemoração na minha casa. Então eu faço hoje pra servir amanhã e conservar ela no congelador. Tá, gente? Eu não tenho freezer, então tem que ser no congelador mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!